Essa época e esse período de estiagem, acontecem muitos incêndios na nossa região, principalmente matas e próximas residências. Na data de ontem, aconteceu um incêndio de grandes proporções nas mediações do clube PTC, exatamente ali na rua Francisco Machado, e mediações, que devastou uma grande parte da vegetação. Não sabemos a causa do incêndio, não sabemos se foi criminoso ou se devido a algum outro fato, porém o incêndio demandou muito tempo e muito serviço pelo corpo de bombeiros. Sim, e eu gostaria que o senhor então desse dicas aí para as pessoas, por esse período seco, uma chaminha já pode se alastrar bastante, para poder tentar não colocar fogo nos lugares. O corpo de bombeiros orienta que as pessoas evitem de fazer limpezas em lote com queimadas. Muitas das pessoas, às vezes, querem queimar um pouco de lixo que restou da sua residência, mas evitem fazer isso, porque o fogo, ele pula e ele propaga muito rápido nesse período de estiagem. Estamos sem chuvas, vegetação muito seca, restos de entulhos, de construções também próximas a lotes vagos. Isso acaba influenciando e propagando bem rapidamente o incêndio, que fica inviável e talvez demorado o controle das chamas. E nesse período, até mesmo a viatura e os combatentes do bombeiro chegarem no local, esse fogo se espalha muito rápido, levando-se em perigo para residências, outros lotes vagos próximos e também comércios. O incêndio de ontem, por exemplo, havia comércio, depósito de gás próximo e também havia muitas residências próximas. Nós conseguimos controlar o incêndio, mas orientamos as pessoas a evitar de fazer a queimada. Quer fazer uma limpeza de lote? Faça capina, contrate uma caçamba, coloque na caçamba e dê destino a um local apropriado. Aos ônibus de lote, se não puder fazer a capina toda do lote, faça pelo menos o acero em volta do lote, evitando assim que alguém passe na rodovia ou passe próximo e coloque fogo a um ou dois metros de distância, evitando que o fogo se alace pelo lote. Orientar também as crianças, não só crianças, adultos, para não colocarem fogo nem por brincadeira, em mata ou em qualquer outra coisa. Aos pessoal, o fumante, por exemplo, que às vezes estão passando por algum local, não joguem guimba de cigarro próximo às margens ou próximo à vegetação seca, que isso também influencia e acaba gerando incêndio de grandes proporções.